Na aula de hoje iremos abordar mais uma questão de cálculo de gotejamento, questão de concurso, hein? Então não pula esse vídeo, vem comigo! Saca só aqui e preste bastante atenção. É uma questão considerada como difícil, mas eu vou te mostrar que não é bicho de sete cabeças e te provar que é muito mais fácil do que tu imagina, vem comigo! Ao administrar 750 ml de soroglico fisiológico a uma velocidade de 125 microgotas por minuto, a previsão de termo da infusão ocorrerá em... Temos como respostas letra A, 2 horas, letra B, 3 horas, letra C, 4 horas, letra D, 6 horas, ou será letra E, 8 horas? E aí, qual resposta está correta? Consegue resolver? Ah, professor, eu não consigo resolver uma questão como esta. Eu só consigo resolver quando eu tenho tempo. Nesse caso, eu não consigo resolver utilizando regra de 3. Pessoal, brincadeira da parte, saca só aqui e vem comigo! Primeira coisa que eu observo, que temos a quantidade de soro que será infundida no paciente, não é verdade? E temos também a segunda informação importante, a velocidade de microgotas que será infundida por minuto. São duas informações importantes, beleza? Bom, como está pedindo em equipe microgotas, logo temos que transformar. Transformar o quê, professor? Transformar ml em microgotas. Porque está pedindo em equipe microgotas. Sacou? Logo temos que transformar 750 ml em microgotas. Para isso, basta lembrarmos os principais conceitos básicos de cálculo de gotejamento. Vem comigo! Eu sei que 1 ml corresponde a 60 microgotas, não é verdade? A 60 microgotas. Se 1 ml corresponde a 60 microgotas, 750 ml corresponde a quantas microgotas? Basta multiplicar cruzado. Regra de 3 simples. Então, logo temos, ó, 1 vezes x é igual ao próprio x, não é verdade? 750 vezes 60, 75 vezes 6 é igual a 450. Ó, pega esse zerinho aqui, ó, e acrescento. Esse de cima também acrescento, ó. Logo temos 45 mil. 45 mil o quê, professor? Microbotas. 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 Sacou? Beleza? O próximo passo, pessoal, está aqui, ó. 125 microgotas por minuto. Como assim, professor? Bom, eu sei que a cada 1 minuto será infundida 125 microgotas, não é verdade? A cada 1 minuto será infundida 125 microgotas. Se a cada 1 minuto será infundida 125 microgotas, em quantos minutos serão infundidas 45 mil microgotas? 45 mil. A mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo protocolo, basta multiplicar cruzado, muito fácil, muito simples. Então, logo temos, ó, x vezes 125, ó, é igual ao próprio 125x, não é verdade? E uma vez 45 mil, ó, é igual a quanto? A 45 mil. Ok? Beleza? Agora, saca só aqui e preste bastante atenção. O 125 que está multiplicando x, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, que é usar o método prático da matemática, sacou? Então, logo temos, ó, vem comigo. Então, logo temos que x é igual a quanto? É igual a 45 mil dividido por quem? Por 125, não é verdade? Dividido por 125. Para que o vídeo não ficasse tão longo, o pessoal já fez o cálculo. Então, já sei que vai dar, ó, x é igual a 360. 360 o quê, professor? Minutos. Sacou? Minutos. Só que a questão está querendo saber o tempo e hora. E aí, muito fácil, muito simples, não é verdade? Basta transformar, ó. Quer dizer, em 60 minutos corresponde a quantas horas? Muito fácil, muito simples, por quê? Eu sei que uma hora corresponde a 60 minutos, não é verdade? Se uma hora corresponde a 60 minutos, 360 minutos corresponde a quantas horas? A mesma coisa, o mesmo processo, o mesmo protocolo, basta multiplicar, ó, cruzado, ó. Então, logo temos que, vem comigo. Uma vez 360 é igual a 360, não é verdade? E x vezes 60 é igual a 60x, está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo, que é usar o método prático da matemática, não é verdade? Então, logo temos que, ó, x é igual a quem? A 360 dividido por quem? Por 60. Agora, podemos simplificar para facilitar o cálculo, não é verdade? Bom, esse zero com esse, ó, sobrou o quê? 36 dividido por 6, ó. E 36 dividido por 6 é igual a 6. 6 o quê, professor? 6 horas. Beleza? 6 horas. E com isso concluímos que a resposta correta é a letra D. E assim chegamos ao final de mais uma aula de cálculo de gotejamento. Compartilhe esse vídeo com geral, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E o mais importante, para tu que ainda não me segue, eu te convido a me seguir e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Vem comigo, te aguardo na próxima aula. Tamo junto, vem comigo.